Falando de eleições 2014 E amanhã é dia de apresentação do livro do juiz Marlon Reis, que tem o título Nobre Deputado Na obra, o juiz trata de uma suposta corrupção dentro do parlamento O livro causou polêmica em Brasília e gerou desconforto até entre parlamentares maranhenses É com o juiz do Tocantins, radicado Maranhão, Marlon Reis, que a gente conversa agora Boa noite, seja bem-vindo, Maranhão Acontece Essa repercussão que deu aí em Brasília, também aqui com alguns nomes de deputados maranhenses Já passou ou isso ainda continua, essas conversas, essas discussões em torno do que foi publicado no livro? Continua, na medida em que eu recebo informações de que ainda há comentários Mas também, curiosamente, eu recebo também manifestações positivas de parlamentares Que, embora de forma não ostensiva, me dizem que eu estou certo e pedem até que eu continue E eu tenho recebido manifestações de deputados de várias partes do país, nesse sentido Embasado em informações verídicas? Sim, eu coletei dados a partir de entrevistas anônimas Eu tive que assegurar o anonimato para que membros da vida política, de algumas partes Pudessem falar abertamente sobre, não sobre a política, mas sobre a parte ruim da política Claro que tem pessoas boas e más em todas as atividades E elas vieram me contar como atuam as pessoas que praticam corrupção para chegar ao poder Agora, esta obra também deve ter causado algum certo de comentário Algum certo de discussão dentro da área jurídica Seus colegas juízes, o que eles pensaram? Tiveram uma manifestação positiva ou negativa diante do que foi publicado? Entre os magistrados tem tido uma receptividade fabulosa Inclusive, recentemente eu recebi um convite de um colega juiz do Rio Grande do Norte Que pretende fazer um encontro de cerca de mil pessoas para divulgação do livro no interior do Rio Grande do Norte em Mossoró E como ele, vários outros juízes que compram o livro, comentam comigo Tem sido muito bom No meio da área jurídica, não só entre juízes, mas entre toda a comunidade jurídica O seu livro só fala em relação à corrupção no parlamento E a gente sabe que existem deputados que reclamam também da falta de informações no seu livro Da sua área, inclusive aconteceu uma informação de que alguém teria dito Que também haveria corrupção dentro da sua área, é isso? Sim, meu livro trata do parlamento, por quê? Por que eu elegi o parlamento? Porque o parlamento é o espaço mais importante para a democracia Todo o resto depende do funcionamento do parlamento Inclusive, o aperfeiçoamento do judiciário depende de que o parlamento vote as leis anti-corrupção Há corrupção também no judiciário? Há corrupção em qualquer lugar Não existe nenhum lugar que esteja imune Mas quem tem o papel de regulamentar todas as matérias Inclusive para melhorar os outros poderes é o parlamento Se o parlamento não tomar iniciativa, inclusive para dar instrumentos para melhorar o judiciário Também é responsabilidade do parlamento isso A reforma do judiciário, qualquer mudança para ele se aperfeiçoar Também é responsabilidade do parlamento Bom, dentro dessa discussão que o senhor vem realizando Vários assuntos o senhor abordou O senhor recebeu apoio de certas pessoas De políticos, de colegas magistrados O senhor acredita que o senhor vai continuar com uma segunda edição dessa obra? Olha, eu tenho recebido já muitas Porque apesar de o livro ter sido lançado recentemente Ele já foi muito lido A primeira edição esgotou em duas semanas apenas E por isso eu já tenho recebido retorno de pessoas que leram E até releiram o livro E sempre me falam disso Porque o Cândido Peçanha Que é o personagem principal do livro Que é um político corrupto puro Por excelência E que ensina como é que se faz Ele virou um personagem Já tem página no Facebook E as pessoas cobram Que ele siga a sua carreira política Quem sabe chegando a alçar voos mais altos Vamos falar de ficha limpa A gente sabe que essa eleição Ela vai ser um dos pontos importantes da eleição Vai ser exatamente a lei da ficha limpa O seu livro também trata desse assunto? Não, ele trata especialmente das regras Sobre financiamento de campanha Como se obtém dinheiro para a campanha E como se transforma esse dinheiro em votos O tema ficha limpa Embora ele tenha sido mencionado Por alguns dos entrevistados Ele não foi objeto central disso Até porque o livro visava essas duas partes Ele tem duas partes Um é financiamento de campanha Como é que se obtém dinheiro E a outra é como é que se usa esse dinheiro Para comprar um mandato E esse ano a lei da ficha limpa está sendo Enfim aplicada Esse ano os gestores Os maus gestores Serão Estamos vendo aí Alguns políticos estão tendo suas candidaturas impugnadas Não vão poder concorrer às eleições Isso de certa forma Deixa o senhor motivado A continuar nessa linha de trabalho? Com certeza Nós estamos ganhando Não Não estamos vencendo a partida Mas nós estamos começando a marcar alguns gols Não há Não há Mais um Nós não podemos mais dizer que a sociedade brasileira não está tentando fazer algo Não eu isoladamente Mas a sociedade que conquistou a lei da ficha limpa Que está agora lutando pela reforma política Há muitas coisas a fazer e eu acho que nós estamos andando A gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece Amanhã acontece então O lançamento aqui no Maranhão Já aconteceu em Brasília E aqui vai acontecer a apresentação com a presença de alguns jornalistas, blogueiros Isso Amanhã às 19 horas nós estaremos lá apresentando o dobro deputado E eu convido todos No fórum do Calhau No auditório estaremos lá Às 7 da noite Às 7 da noite Ok, muito obrigado Boa noite, sucesso Muito obrigado Obrigado Obrigada Obrigado Obrigado.